Música Eu já fiz várias dietas loucas. Eu vivi na sopa há muitos anos. Aí eu retiro, coloco no liquidador, uma colher de leite em pó desnatado e um terço de copo d'água e adoçante, e bato, eu tenho um creme de papaya. Música São duas séries que eu fiz de 20 capítulos e eu peguei a primeira temporada e vou colocar disponibilizar no Youtube, porque de um bom gosto, a primeira temporada foi dirigida pelo Mário Mazetti, que é um diretor incrível, todo mundo que fez televisão, na TV Cultura, sabe do que eu estou falando. Música Eu gosto de mulheres fortes, mulheres com atitude. Música Eu posso resumir numa coisa, valeu a pena. Música Música Eu tenho tanto medo Música De ficar sem o seu amor Música E pra sempre ser o seu só Música Música